Olá! Hoje trazemos mais um vídeo da nossa série Conheça o Ingrediente. E o escolhido da vez é o Oliven 1000. Meu nome é Marcela, seja bem-vindo ao Espiral de Ervas. Se você ainda não conhece essa série, conheça o ingrediente, a gente já está há alguns meses montando aí esse arsenal de vídeos onde a gente fala, escolhe o ingrediente que a gente usa aqui para falar um pouco mais sobre eles, para falar um pouco da nossa experiência com esses ingredientes. O Oliven 1000 é um ingrediente bastante conhecido na cosmética natural. Geralmente vem para substituir a Polo X, que muitas pessoas usavam para fazer hidratante e tudo mais, e quiseram substituir. E o Oliven 1000 é aí essa possibilidade. Qual que é o probleminha que a gente tem com o Oliven 1000? Ele é caro, ele é bem caro. Principalmente porque agora o dólar está super alto e o preço do Oliven 1000 foi de cara afetado com essa alta do dólar. Ele já não era um ingrediente barato, mas piorou um pouquinho. Trata-se de um surfactante não iônico, que é excelente para fazer loções, hidratantes corporais. Você pode, inclusive, usar como um surfactante adicional para fazer um condicionador, por exemplo. A nossa receita de condicionador aqui no canal, de condicionador sólido, a gente usa, obviamente, um surfactante cationico para dar esse poder condicionante mais potente, mas a gente também usa o Oliven 1000 para complementar a receita e também doar um pouco das suas características de hidratação e emoliência. O cachorro, ele realmente está a fim de me atrapalhar a gravar vídeo hoje. Não vai deixar, porque ele fica latindo enquanto eu estou falando. O Oliven produz cremes super leves, né? E ele aguenta uma fase oleosa de até 25%. Além disso, ele consegue se sustentar uma faixa de pH que vai de 3 a 12. Então, ele é compatível com ingredientes mais ácidos, como, por exemplo, o ácido salicílico e outros ingredientes mais básicos, como, por exemplo, o bicarbonato de sódio. A faixa de uso do Oliven 1000 normalmente vai variar entre 2 e 8%, né? E o que vai determinar esse uso tem a ver tanto com a textura que você quer chegar no final, quanto com se é o único emulsificante que você está usando na receita, se você está usando mais alguma outra coisa, como, por exemplo, um álcool graxo, uma goma xantana, ou até mesmo o esterato de glicerila, né? Que a gente falou recentemente aí. Você vai variar essa quantidade, né? De 2 a 8% de acordo com essas outras escolhas que você vai ter que fazer na sua fórmula. A gente já tem uma receita de hidratante corporal que a gente fez aqui pro canal usando o Oliven 1000. Se você não assistiu essa receita ainda, ela vai aparecer no card aqui em cima e essa receita tem um resultado bem legal. Uma característica peculiar do Oliven 1000 tem referência com a velocidade em que você vai mexer a sua emulsão. Quanto mais rápido você mexer, maior é a tendência da sua loção ficar fina. E quanto mais devagar você emulsiona, maior é a tendência dela ficar mais cremosa. Lembrando, gente, que tudo que eu estou falando aqui e mais dicas de coisas que eu posso eventualmente esquecer de falar aqui nesse vídeo, você vai encontrar no nosso post no blog, que é o primeiro que aparece na descrição do vídeo. A Thaís faz esse post com o maior amor e carinho. Então, confiram lá e dê essa moral, deixe um comentário bem bonito lá pra ela. Bom, gente, antes de finalizar esse vídeo, eu quero trazer pra vocês 6 dicas pra vocês formularem com o Oliven 1000 e evitarem frustrações. O Oliven 1000 pode não ser compatível com algumas proteínas e com alguns hidrolatos. Então, caso você vá testar, né, novas proteínas hidrolatos aí numa receita de hidratante corporal, lembre-se de testar em pequenas quantidades, porque aí se quebrar, né, se der errado, se ficar grumento, você não vai desperdiçar um monte de matéria-prima. A segunda dica tem a ver com a fase aquosa. É interessante que você não adicione outros ativos, tirando a água e a glicerina, na fase aquosa quando você está trabalhando com o Oliven 1000. Os animazinhos não param de fazer barulho. Como eu falei, você pode trabalhar aí numa faixa de 2% a 8%, né, 5% é um bom lugar pra você começar. Lembrando de colocar o Oliven 1000 junto com a fase oleosa e aquecer ele. Outra dica, né, que é a quarta dica, é você manter as duas fases aquecidas ali. Interessante que a fase do Oliven 1000 fique, inclusive, aquecida por pelo menos 5 minutos ali, mantendo uma faixa de temperatura de 70 graus. Isso também vai ajudar a evitar que a sua emulsão quebre. A quinta coisa é evite usar óleos essenciais cítricos. Eles também podem acabar quebrando a sua emulsão. E a sexta dica, gente, é pra que vocês misturem a fase oleosa dentro da fase aquosa, aquecidas e continue misturando até que ela resfrie, né. Isso também, manter essa constância de misturar a emulsão também ajuda a manter ela unida, né, e evita que ela quebre. Pra finalizar esse vídeo, né, a gente traz aí as informações do painel dos especialistas, né, do CIR, que dão o aval deles de que o Oliven 1000 é um ingrediente seguro pra ser usado na cosmética natural e inclusive pode ser usado na confecção de produtos para crianças. Se você chegou até aqui, gente, nosso muito obrigada. Vocês assistirem nosso vídeo até o final já ajuda a gente pra caramba. Aproveito pra deixar aí o nosso pedido. A gente agora tem o Apoia-se aqui no canal. Então, se você tem condição de ajudar a gente com qualquer quantia, o segundo link que aparece na descrição desse vídeo, você consegue doar tanto por Pix ou por cartão de crédito. Lembrando que com essa ajuda que vocês dão, a gente consegue melhorar e levar um conteúdo ainda de mais qualidade pra vocês. Um beijo muito grande e até o próximo. Tchau!